Trazendo agora pra vocês uma oração fortíssima do Salmos 91 para a sua vida. Essa oração, ela representa a proteção de Deus, o livramento de Deus, o cuidado de Deus pela tua vida, o amor do Senhor. Mas antes, queremos se apresentar, eu e meu esposo, eu me chamo Silvânia, sou cantora evangélica, sou serva de Deus. Amém, gente? Agora o meu esposo vai se apresentar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que é o presbítero regional, amém? A paz do Senhor Jesus, pra todos os crentes em Cristo Jesus e as pessoas não crentes, que Deus esteja se abençoando maravilhosamente, tomando conhecimento do que é a oração, amém? Vamos orar o nosso Deus. E meu esposo, ele vai trazer agora essa oração pra vocês. Ore conosco em nome de Jesus, ore com meu esposo. O Salmo 91, confiando que o Senhor, ele vai te proteger e vai te livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é a sombra onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E nele confiarei, porque tu lhe me livrará do laço do passarinheiro e da peste penenciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. Aleluia. A sua verdade será o teu escudo e broceto. Coloque a mão no coração. Não terás medo da noite, nem da seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Com os teus olhos, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Glória a Deus. Nem o mal, nem praga alguma, a tua casa chegará. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E jantarão nas suas mãos, para que não tropeçam o teu pé em pedra pelo caminho. Pisarás a cobras e o leão, ficarão debaixo dos teus pés. Porquanto muito me amou, também livrar-o-ei, coloei um alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificá-lo-ei. Para talo-ei com largura de dia, ele mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Meu Deus, abençoe esta vida, neste momento, que está orando conosco, Senhor. Meu Deus, protege esta pessoa, livra-o de todo o mal. Guarda-a debaixo das tuas asas. Meu Deus, eterno da glória. Esconde-a, meu Senhor, debaixo da tua potente mão. Livrando-o de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Vem cumprir, Pai, essa salva 91, essa oração tão forte. E o Senhor deixou pra nós. Vem cumprir na vida dessa pessoa. Vem cumprir, meu Pai, o salva 91 dessa pessoa. Vem guardar ela de todo o mal. Que dez mil venha cair ao seu lado. Que mil venha cair à sua direita. Mas ela não será atingida. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Através do outro céu. 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 A cada um que está fazendo essa oração conosco. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Que você possa fazer essa oração conosco durante sete dias. E Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Aleluia. Essa pessoa que está acompanhando. Deus vai te ajudar. Essa pessoa que se encontra em ti. E vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Mas neste dia de hoje. Glória a Deus. Através desta palavra. Glória a Jesus. Através desta oração. Deus de maravilha. Venha assim estar recebendo o refúgio. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. O socorro bem presente. Aleluia, meu Pai. A cada um, meu Deus, que está fazendo. Venha assim, meu Deus, em recebendo o Senhor. Que essa pessoa venha se sentir protegida, guardada. O teu esconderijo. O santo, Senhor. Aleluia. Aleluia, meu Pai. A esta pessoa, Senhor. Dá saúde, livramento, proteção, meu Deus. Rogamos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tome as tuas mãos, meu Pai. A cada um que está orando conosco neste momento. Abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.